Isso aqui é o sabor do Brasil. É o Brasil no pote. Oi, querida! Meu nome é Luísa Junqueira, esse aqui é o maravilhoso canal Tá Querida, e hoje eu estou com eles. Ai, gente, esses menacinhos do YouTube. Olha, caráter. Olha que legal, eles estão meio apetitinhos. Garotos propagandas. Tabaca, querida. Tá querida, tá querida. A gente tem que dar apoio pros nossos amigos, né? É verdade. Tão difícil, vocês sabem, tá tão difícil. Apoie o seu YouTuber local. A gente comprou uma escoito, uma coisa, uma camisa, uma brusa. Trouxe eles pra gente fazer um vinagrete, entendeu? Um famoso vinagrete clássico, é que o Matheus MMA Corporation. É, recentemente uma receita ostentação com o preço do tomate, né? Até o limão tava caro, o tomate tá caro, o pimentão tá caro. Então essa daqui hoje em dia tá se tornando uma receita, né? É um prato principal, praticamente, né? Deixou de se acompanhar mesmo. Um prato chique, né? Requentado. Tem uma finesse. É um novo tipo de sopa, praticamente. Aí assim, gente, vinagrete, cada pessoa tem a sua própria receita, né? E isso que é bonito do vinagrete, sabe? Eu acho que a beleza tá nisso. Tá no fato de que o vinagrete é vivo, ele é orgânico. É singular. O nosso, na verdade, não é nem uma receita, né? A gente, cada vez que faz, é um novo vinagrete. É, um óleo, assim, não tem receita, não tem medida, eu vou botando. É porque vinagrete, na real, é um molho ácido, né? Só tem que ter azeite, gordura e uma coisa ácida, o limão, o vinagre. E aí, o que você bota nisso... Deixa a criatividade fluir, né? Sim, várias vezes eu cheguei em restaurante, por exemplo, eles falam Ah, a gente vai trazer um vinagrete, eu ficava, hum... Só que aí chegava, era um molho branco, eu ficava voar aí, gente. Molho branco? É, porque vinagrete é só uma mistura de gordura com ácido, né? Você mistura gordura com ácido, não, na verdade. Tem gente, por exemplo, que comece no nosso canal, que faz vinagrete com cenoura. Cenoura no vinagrete? Cenoura no vinagrete, pepinho. Nossa. Várias paradas, de abacaxi, tá com muita, né? Já fez de abacaxi. É, já fez de abacaxi. Aqui no Rio, o povo chama de molho à campanha. Em Goiás, é vinagrete. Inclusive, gente, deixem nos comentários como é no lugar onde você mora. É molho à campanha ou vinagrete ou outra coisa? Inclusive, tem aquele molho lobão, que é parecido, né? É, eu acho que é a mesma coisa. É, só que eu acho que ele é mais apimentado. Teve uma vez que eu vi num lugar aqui no Rio comer, e era um lugar tipo assim, cara, era uma jorrascaria. E aí, a gente pediu uma porção de vinagrete, que não era barato. Aham. Aí, o moço pegou assim, cortou uma cebola assim, taf, taf, taf. Na hora? Aí cortou, não, cortou assim, sabe? Na sua frente? É, aham. Aí pegou um tomate, cortou, taf, taf, taf. Deu três cortes, e aí fez assim, vinagre, e botou assim na minha frente. Nossa senhora, é tipo aquele, aquele povo que prepara o prato na hora, só que no vinagrete. Só que assim, ele tava tipo assim, tem que entender. Você gosta? Mas aqui não vai ser assim, né, gente? Eu ia pegar uma castanha aqui. Você ia pegar uma castanha, Pabllo? Só uma leve boquinha aqui. Ai, eu afeita, né? Apenas sozinho, né? Pra dar aquela cobrada na pressão, na repressão. Ai, essa castanha é sempre bom, né? Vamos lá. Agora vamos comer. Não, não. Então vamos começar, não é? Primeiro a gente deixa a nossa tábua de corte em cima do fogão, que não temos estrutura. A gente precisa de um negocinho pra jogar lixo. O que, gente? Não, tem que pegar uma mais bonitinha, pra fingir. Que isso, gente? Você tá querida, gente. Olha o desonestão. Não, mas eu realmente uso esse aqui pra... É porque senão tem que ficar a camela que tá lá. Entendi. É, não. Muito trabalho, né? Melhor evitar. Faca, faca. Vamos cortar, né? O pimentão, na verdade, eu fico normalmente por último. Normalmente o pimentão sobra mais, né? E aí, gente? Como nós vamos fazer esse delicioso vinagrete? Isso aí, na verdade. Fica tudo bem picadinho. Ah, você tira a semente. Tira, porque se não tirar a semente, ele fica muito... Aguado. Aguado. E bem, gente, ele gosta. Você gosta, né? Eu gosto. Você deixa a semente? Eu deixo porque eu acho que ela dá um cal... Não, mas assim, faz o seu vinagrete, amigo. Eu acho que a semente, ela já dá mais um caldinho. Eu acho que aquele negócio tipo bolo de aniversário, sabe? Fica melhor no dia seguinte. É, tem um pouco isso, né? É. Às vezes você come no dia e você pensa um... Esse não chegou no auge ainda. E ainda vai maturar. É a pornografia, ó. Ai, eu sou... Eu sou adepta e usuária. Ai, eu dou. Eu gosto. Confesso assim, ó. Olha só, gente, tirando a semente. Ah, mas frutas são coisas pornográficas, né? Então, eu briso. Ah, esses tomates estão realmente... Eu adoro aquele tomate quando você corta ali só. O cheiro, sabe? Já subiu aqui. Já tá com cara de vinagrete. Já tá. O cheiro de cu já subiu aqui. Do chazinho de cu. Tem puro cheiro de cu. O tomate salado, sabe? Ele é meio desmotivado, assim, o tomate salado na hora de fazer vinagrete. Aí você prefere o italiano. Ah, o italiano. Não, o italiano é melhor, né, gente? Mas se não tem, tudo bem, né? Nós vamos ao poder de uma faca afiada. Nossa, por muito tempo a gente tava com umas facas tão zoadas aqui em casa, que a gente nem sabia o que era uma faca. Ai, olha, eu sou muito adepta e usuária de faca boa. É. As pessoas ficam, ai, mas é caro, mas eu vou me cortar a fio. Eu tenho um afiadorzinho, assim, que são umas pedrinhas que giram. Ah, esse que eu tenho. É tipo umas bolinhas que giram. É, já facilita. Bom, gente, recomendamos fortemente, viu? É muito mais rápido. E principalmente o tomate, porque se não tiver afiado, em vez de cortar, ela fica fazendo unha, 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 unha. Um destroço. Quando eu vou na casa dos outros e a faca é ruim, eu cozinho, sabe? Mas eu cozinho, assim, ai. Ai, gente. Essa faca. Vamos lá, deixa eu mostrar pra vocês assim. Mas também, na falta de uma faca afiada, a gente vai na faca de serra. É, não. A faca de serrinha dá conta do recado. Ela aumenta tudo. Ela é uma faca coringa, assim. É, mas assim... Fica bonitinho. É, mas você faz mais esforço, sabe? Mas funciona, gente. Funciona, gente. Assim, nada contra, assim. Tem amigos que tem. Minha família vida inteira só usou dessa faca de serrinha pra fazer absolutamente tudo. E fazer comidas deliciosas, né? Pois é. Pica tomate na mão, pica cebola na mão. Ai, eu acho chique quem fica na mão. Você tá na frente da TV com balde? Nossa, a minha avó acha chocante que eu boto as coisas numa tábua. Ela acha inadmissível isso. E ela fica nem na minha cara ainda. Tipo, amador. Ai, tá tipo, olha ele botando na tábua. Cá, 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 cá. Não, ela pega... Eu falo que eu vou ajudar, ela fala... Ai, tadinho, né? Gosta de estudar abaixo da média do que ela gosta. Bem picadinho, caprichoso ele, né? Bem picadinho. Eu gosto dele bem fininho, mas às vezes eu perco a paciência, aí eu começo a fazer super fininho e cada tomate é ficando maior, cara. É bom que fica rústico. Olha, gente, que talento. Nossa, mas você corta muito melhor. Eu fico chocada. Às vezes você vai e corta, você faz... Você faz igual o cara que você falou dos restaurantes lá. Toma, toma, toma. Você é boa com a faca. Você faz rapidão os cortes. Eu tenho medo. Eu tenho medo de me cortar. Você se garantiria pra ir pro Masterchef? Ah, eu acho que não. Porque eu gosto de cozinhar com calma. Eu não pico perfeito rápido. E tipo, comida gourmet é perfeito, né? É, tem que ser milimetricamente, né? Ah, mas o seu tá bem perfeito e rápido, viu? É prática, né? Muitos anos de prática. São 20 anos... 20 anos de experiência. 20 anos de vinagrete, né? Olha, gente, que primor. Nossa, amigo, assim, ó... Supra-sumo do corte. Nossa, que delícia. Pronto, ó. A gente joga aqui. Hum... Bonito. Olha, o tomate é uma das melhores coisas já feitas, né? É. Não, tomate é um negócio. Já feitas não, né? Mas eu falei como se fosse uma invenção. Mas foi uma invenção da natureza, de Deus, da Gaia. Eu acho perfeito. Faz tudo. Faz molho. Faz vinagrete. Molho, vinagrete. Molho, mais molho. Põe na guacamole. Vou jogar o tomate aqui pra ficar curtindo. Curtindo. Enquanto os amigos não chegam na festa. O tomate tantos, 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 tantos. A cebola é melhor deixar por último. Isso aí, chora muito. Mas é bom que também já aproveita, né? Já lava as emoções que estão reprimidas. Uma tia minha, ela... Ela gostava, quando ela ia fazer almoço, Ela gostava de pegar a cebola pra chorar. Tá fazendo teatro? É. Pra aproveitar. Pra aproveitar. Ela aproveitava o momento, tipo assim, Que ela tava na cozinha e... Continuamente era no saco dela, Criança assim, aí ela chorava. Eu faço muito, sabia? Porque eu sinto que eu tenho minhas emoções muito reprimidas, assim. É porque as vezes você só precisa do pontapé pra chorar. Normalmente, por exemplo, quando eu choro, As vezes eu sinto que eu tô precisando chorar, Mas o choro não vem. Mas aí quando o choro vem, Eu começo a chorar acumulado. Aham. O choro tá quase indo embora mesmo. Não, peraí, que mais? Mais um negocinho aqui, rápido. Aí eu penso assim, nossa, quando alguém morrer, Eu falo, aaaah! Também tá morto. É, eu faço bastante isso. É porque é difícil o choro vir. Então quando ele vem, Você já tem que pegar todos os traumas pra chorar de uma vez. Limpa, limpa, limpa tudo. E aí deixa eu ver sua técnica de corte. Pimentão é meio chato de picar, né? Não, é que tipo assim, o formato dele é meio doido. Aí você tem que ir meio que no tempo, assim. No tempo dele. É, no longo do meu tempo. Vai criando tirinhas. É, tem que criar as tirinhas pra depois tirar os cubinhos. Você põe o pimentão inteiro? Não. A gente vai medindo, né? A gente vai medindo, mas normalmente, Cebola e pimentão um pouco menos do que o tomate, né? Em casa a gente faz o contrário do que fazem nos restaurantes, né? Porque restaurantes normalmente é tipo, A cada porção de vinagrete tem um cubo de tomate. É verdade. E o resto é cebola e pimentão. Mas isso é recente, né? Isso é uma coisa da crise. É. Teve uma vez que o pimentão tava caro e era o contrário. Aí a gente tinha pimentão. Uhum. E pimentão, assim, ele é um pouco meio, um pouco no indigesto mesmo, né? Tipo, então é bom não exagerar super exagerar o pimentão. Dá um arroto. Uma das novas fronteiras que eu vi, inclusive, em tempos de crise é que tem muita gente botando pepino no vinagrete. Substitui o tomate. É, dá um croque ali. Ai, que dica boa. É. Acorda menina, vem cá. Vem cá. Vem cá. Tem gente chamar da vida de brigar pelo seu dia. De brigar pelo seu vinagrete. A Ana Maria Braga disse que ela já usou colar de tomate, porque ela sempre usa colar das coisas. É mesmo, né? É. Colar de arroz. Elas joias. É o laque dela. O que ela quer, o tamanho dela. Eu não sabia disso que ela podia isso. Sim. Quando o arroz ficava caro, ela botava um colar de arroz. O tomate eu não sei se teve, mas tem vários. Gente, que icônica. Ai, qual será o signo da Ana Maria? Ela parece ser tipo assim, sei lá, geminiana. Ou até sagitariana. Libriana, talvez. Aquariana. Será que é sagitariana? Ariana? Járes. Ah, faz sentido. Qualquer coisa. É, sempre vai fazer sentido. A gente não conhece a Ana Maria Braga. Ah, mas eu não conheço. Porque ela todo dia fala pra gente, acorda menina, vem cá. Cedo daquele jeito, né? Não, e a Ana Maria Braga já... Levantando todo brasileiro. Já tem 5 câncer já. É verdade. É chocante. Olha isso. Olha a técnica. Como chama? Uma guilhotina. Olha, a guilhotinha. Aquelas coisas, né? Você faz negócio certinho. Quando alguém começa a olhar, mas... Ai, esqueci. Ai, não consigo mais, não. Não sei como é que faz. Ai, tô passando mal, pera. É, tá meio a meio aí, né? Olha que coisa que... Ai, gente. Olha as cores da natureza. Olha que capricho, sabe? Guigo, você gosta de cozinhar, né, amigo? Gosto. Tem cozinhado. Quando há tempo, abre. Eu não sei cozinhar muita coisa, não. Não sei nem você que tá fazendo muita coisa, não. Mas eu faço algumas coisas. Eu vejo só nos stories. Só delícias. Eu fico... Não, e é bom que às vezes a gente pede algum delivery, algum treco. Aí, Matheus, que eu posto nos stories eu cozinhando, é o povo acha que eu fiz. Mas, às vezes, eu posto uma foto de delícias. Eu não falo nada. Qual responde? Nossa, o Gui arrasa. Ai, eu fico achando que é. Fico até escutando. Não, eu falo. Ele escreve isso meu. Ahhhh. Só pizza, gente. Tem coisa assim. Nossa, o Gui não faz de tudo, hein? Olha, gente. Como combina, sabe? Olha essa camiseta belíssima pra você picar uma cebola. Se você não tem a sua, já entra no site da MatJones. Adquire. É. Adquira a sua estampa da... Mostra a estampa do Matheus. Olha, eu tenho a da Querida. Para as fãs de verdade. Sopas de carteirinha. Queridas das antigas. Ai, gente. E a minha favorita é a de alho e cebola. Ai, gente. Uma gracinha. Mas eu gosto das outras. Você gosta da abacatetas. Bonitinho. Você já conhece a abacatetas? Ai, você já sabe, né? Esse é o meu jeito de chamar para o consumo. De lutar pelo seu estilo. Gostei. Nossa, o Gui da Modas. Eu acho muito engraçado que as pessoas quando vê coisas de querida, acho que foi... Tipo, era eu. Tipo, alguém fala, tá querida. A pessoa se viu que a Juliette falou, tá querida. Eu falo, gente. A referência. Só para as inteligentes. É. Mas eu acho que vocês gostam de mim, mais ou menos, né? Não era eu. Mas eu já tive essa obsessão de te mandar tudo que estava escrito querida. Devia ser um saco. Não, eu gosto, né? Fico me sentindo querida. Quando tá no parabéns e falo parabéns pra você nessa data querida. Não tá querida. Não tá querida. É meu momento. O ideal, eu acho, né? É a mesma quantidade de todos os elementos. Sei. União, equilíbrio. Eu acho que tá mais ou menos a mesma coisa. Acho que o pimentão um pouco menos. Olha, gente. Incrível. Mas aí você vai pôr mais cebola? Não, não sei. Mistura aí com a colher. Pega uma colher e mistura. Olha o cheiro. O cheiro já subiu ainda. Subiu. Nossa, que cheiro. Puro cheiro de cu. Gente, cheiro de cu. Nunca imaginei. Eu acho engraçado que vinagrete é uma coisa que é uma fusão de comidas polêmicas, né? Tipo, é o terror do lado infantil vinagrete. É verdade, né? É tomate, pimentão e cebola. É verdade, né? Quando eles juntam todos eles, eles criam um sabor novo. Magnífico. Um sabor único. Só que eu falei, no dia seguinte ficou mais gostoso. Porque hoje a gente vai provar. Você consegue sentir o sabor de cada um deles separadamente. No dia seguinte, eu sinto que ele vira uma coisa só, sabe? Você não consegue distinguir o limãozinho, né? Pra já dar aquela acidez. Que normalmente a gente coloca limão até no lugar do vinagre. Ah, é? É, tem gente que faz com vinagre. Eu gosto do vinagre, mas eu também gosto de, às vezes, se novar e quebrar tabus e fazer... Com limão. Ah, é gostoso. Eu também gosto, eu também gosto. Você faz com limão? É, então, depende do hude. Depende, né? Depende do humor. O vinagrete vai te dar conta com o humor. Na real, a única coisa que eu faço de diferente no meu vinagrete, que eu acho que é uma coisa muito do meu vinagrete, eu boto um pouquinho de açúcar. Só pra ele quebrar um pouco a acidez de tudo, né? Bota o coentro. Aí foi outra coisa polêmica, né? Mas vamos botar. E vai com talo e tudo, normalmente. Porque o povo fala que talo de coentro a gente pode comer, já. Pode. Eu acho isso. Eu como. Extremamente saboroso. Na verdade, eu acho o talo mais saboroso do que... mais intenso do que a folha. Dizem que o talo você bota, tipo, pra começo de preparação, quente, né? Aham. E a folha bota mais pra final de preparação. Aham. Mas é mais forte que eu. Eu não consigo. Quando eu vejo, gente, eu já tô assim... Ai, você bota no começo da preparação. Enfim, isso que eu tinha mandado era mais nova. Tudo que eu ia comer, eu botava na internet como é que se fazia. Aí eu ficava comendo enquanto eu assistia o processo de feitura. Ai, eu amo. Nossa, uma coisa que eu fico muito feliz é que eu recebo muita mensagem de gente falando que eu assisto tá querida pra comer. Tipo assim, eu a patroia as crianças, né? Hoje mesmo, é verdade. Olha, gente, que delícia, que sabor. Agora é só botar o azeite, sal. Gosto de botar a pimenta calabresa também. Ai, pimenta calabresa, que delícia. É isso, né? Cozinha intuitiva, seguindo o coração. Aí, depois também, vinagrete, até de cozinha, né? Aquela coisa assim, a primeira vez que você faz alguma coisa, às vezes pode dar certo e tal, mas é normal não dar certo assim, ou não ficar tão bom. Aí, a segunda, a terceira, normalmente fica melhor. Uhum. Se você já fez umas cinco vezes um prato e continua dando errado, aí, realmente, é bom. Não sabem cozinhar, elas tentam começar, aí dá errado, obviamente. Porque você não tem conhecimento e elas falam, ah, não é pra mim em si. Não presto pra isso. Não sei, vai ter que errar mesmo. Nossa, nossa, porque depois eu já queimi na minha casa. Aham. Ah, e tudo na vida é treino, tudo? É treino, você vai treinando, vai errando. Aí, na próxima vez que você falar, errei isso, eu vou me adorar, então. Eu gosto bastante de azeite no vinagrete. Ah, eu gosto também. E no dia seguinte também, ele solta aquele caldinho dele. Perdão. Nossa, que você joga em cima da roça, só aquele líquido, sabe? Ai. Nossa, em cima da farofinha. A farofa chupa assim. Eu acho que falta um caldo aqui. Mas normalmente a gente bota também um pouquinho de água de lavado. Eu também boto água no meu. Mas olha só, aqui dá pra ver, tá belíssimo, né? Mas dá pra ver que esse é um vinagrete que ainda não se descobriu. Ele ainda não amoleceu, não se uniram ainda, não tá tendo união aqui por enquanto. Posso dar uma dica de nerdona, chatona? Eu vou botar o sal no começo. Logo no começo, sim. O tomate já bota sal e toda vez que bota alguma coisa já mistura. Aqui, o Kiko botou o sal e já... Ah, também ficou água, né? Esquece. Aqui ó, já toltou, viu gente? Muito rápido, muito rápido. Poder no sal. Vamos ver. Bom, gente, agora eu vou experimentar pra falar que tá bom. Nossa, tá perfeito. Ai, eu também quero. Que sabor. Maravilhoso. Eu recomendo. Eu recomendo. Um primor. Nossa, sabe, mexinho? O vinagrete é bom fazer pelo menos uma meia hora antes da comida. É, pra ele ir sentando, né? Pra ele ficar quieto um tempo. Eu gosto de deixar pelo menos uma meia hora. Nossa, o caldinho no fundo é o toque novo. Perfeito. Simplesmente perfeito. O final fica melhor só dia seguinte. É. Só o tempo, né? Só o senhor tempo. Assim como tudo na vida, né? Nem tudo, né amiga? Porque tem coisa que a gente estraga, mas eu sei. Gente, olha o capricho do potinho, sabe? Olha o poto até cabramenta. Olha. Cabramenta. Que capricho, gente. Que capricho. Nossa, olha. Que desgraça de delícia. Hum. Isso aqui é o sabor do Brasil. É o Brasil no pote. Pra conduzir os sabores da comida, a gente precisa do molho. Assim que conduz o sabor, sabe? Senão não dá liga. Mas gordura conduz o sabor. Mas gordura conduz o sabor. Todo mundo fala que a comida precisa ter gordura. Precisa. Porque gordura... Conduz os sabores. E sal, né? Gordura, sal e acidez. São os três maiores condutores de sabor. Olha. Ai, meu Deus. Logo o caldinho. Gente, então assim, olha. Que puro creme, entendeu? Que sabor. Que delícia. Que delícia. Você é um banho de vinagrete. Aí você fica assim, olha. Que delícia. Ai, que delícia. Ai, gente. Então esse vídeo foi esse, entendeu? Espero que vocês tenham gostado, assim, olha. Desses nenenzinhos, assim. Eu sei que vocês já conhecem, né? Mas se não conhece... Já conhece, né? Já conhece. Já conhece. Sabe? Mas se ainda não conhece, vai lá. Porque é o melhor canal do YouTube. Eu não tô nem brincando. Curadoria de memes, assim. Um puro creme, assim. Da risada, sabe, gente? Aquele conteúdo que você quer dar risada. Se você ainda não tem suas camisas, tá querida. Você está perdendo o quê, garota? Vai lá pra dar uma passada. Eu acabei de dar uma baixada. Vocês não estão na ponta do pé? Não, eu tô na mão. Ai, gente. Eu sou pequena mesmo. Sabe que a minha mãe me obriga a baixar pra tirar a ponta com ela? Um beijo, queridas. Até a próxima. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo.